Primeiro eu vim dizer, cara, que eu jamais arregaria pra você, jamais arreguei pra você, jamais te desculpa. Eu fiz uma contraproposta, mas você também não é obrigado a aceitar, não. Eu fiz uma contraproposta, sacou? Eu tô esperando, ansioso você chegar aqui, velho, ansioso. Agora, vou te falar uma coisa, eu não invento história minha com a minha ex, não, cara. Não inventa história minha, não, que eu já tinha outra enquanto eu tava com a minha ex ainda, não, cara. Não inventa, não. Tenta confundir as coisas, senão que não lhe cabem, não. Só aparece aqui, ó. Só aparece. Tá? Vamos ver quem é que vai amassar quem.